O que é isso? 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, 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 bom. 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 Bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. 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 Amém. 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 Aplausos 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 A CIDADE NOVA 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. O que é isso? 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 O que é isso?